Ainda não ouvi isso, vamos ouvir agora, pá, anda boa gente a falar, a falar deste som, por isso, eu acho que realmente nada no canal, é ao mês, vamos ouvir, opa, já sei, acho que o volume está bom, a sério, agora olha, fica. Hoje acordei com pensamentos suicidas, numa das mãos uma pistola, noutra há fotos das minhas filhas, a sociedade ensina-te a ter duas vidas, a que tens e a que disfarças por não teres a que querias, só mais um comprimido em sua vida. A Sónia não me larga, sou seguido por milhares, mas sou eu quem os afasta, a maioria vê os carros, o ouro e a casa, a minha família vê o André sempre com o pé na estrada, como é que eu explico às pequenas que o pai tem problemas, por isso é que nem sempre as recebe com um sorriso. A minha agenda traz malgemas, eu vivo presa a ela e há pressão de me ter que sentir o bem sucedido, recebo chamadas do bairro, mais dinheiro, mais ajuda e eu ajudo porque parte-me e ainda lá vivo. Ou talvez ainda faça, para alimentar a farsa, dos tentar convencer que ainda sou humilde. Não destino quem me odeia, de quem ama, quem me queima, de quem chama e vou vivendo em fogo posto. Ouço a voz da minha velha dizer que eu estou um homem feito e eu nem me sinto de carne e osso, mas é nela e nas minhas filhas que eu penso. Quando algo me convence a aproximar do precipício, ouve esta depressão, a mim não me vence, porque eu sei que em cada amanhã existe um novo início. Encontro-te comigo a meio da ponte, diz-me que o nervo é de esconder o horizonte, que me ajuda a entender o que eu faço aqui. É que anjos não falam, mas ouço-os a chamar por mim, por mim. É que anjos não falam, mas ouço-os a chamar por mim, por mim. Encontro-te comigo a meio da ponte, diz-me que o nervo é de esconder o horizonte, que me ajuda a entender o que eu faço aqui. É que anjos não falam, mas ouço-os a chamar por mim. Vai chorar outra vez, já vai chorar. Vai chorar por mim, por mim. Eu também tenho dias que ao chegar em casa, tenho de enxergar a lágrima e dizer cheguei. Pouco conseguem entender o peso da minha cara, mas conseguem falar do que eu conquistei. Ouço falar em depressão, pensar a isto ou não, ando a viver com máscaras diariamente. Porque o homem que é homem chora e a vida não colabora, mostro-me vivo por fora, a morrer por dentro. Se trabalhamos por dinheiro e o meu trabalho dá dinheiro, porque é que hoje há dinheiro e eu sinto um vazio. Eu sempre quis ser o primeiro e quando vi em primeiro, o meu sonho ruim. Eu penso o que é que eu faço agora, sinto o meu país nas costas. A espera de uma falha ou do ser perfeito. Tu vives a vida que querias e agora dizes que não gostas. Porque eu amo a música mas fama odeio. Eu fiz a cama em que me deito. Eu sei, se errei, tinha dificuldade em ver os meus defeitos. Mas agradeço e não me queixo ao homem que me tornei. Tornei-me num pai de família com balas ao peito. E eu acordo com pensamentos lucidas sempre. Graças a Deus há quem me afasta o precipício. Houve esta depressão, a mim não me venço. Porque eu sei que em cada manhã existe um novo início. Encontra-te comigo a meio da ponte. Diz-me que o nervo é descondo o horizonte. Que me ajuda a entender o que eu faço aqui. É que anjos não falam mas ossos a chamar por mim. Por mim. Encontra-te comigo a meio da ponte. Diz-me que o nervo é descondo o horizonte. Que me ajuda a entender o que eu faço aqui. É que anjos não falam mas ossos a chamar por mim. Foda-se. Por mim. E o vídeo está nice. Foda-se. E aí está muito pesado isto. Foda-se. 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 Já está pesado como a caralho. Pá eu só não... Isto para mim parece-se um pedido de ajuda da parte do peruca. Pá. Eu ouvi isto. Eu... Se eu estivesse a ver... A ouvir a música. Sem ver o story que vi. Era uma cena. Mas como ouvi o story do peruca a dizer que... Que isto já foi há uns tempos atrás. Que já passou tudo. Está tudo bem. Tranquilo. Mas é um tema fodido e o... E o som está de caralho. O peruca é muito forte. Foda-se. Está de caralho. Pá eu tomo... Eu tomo antidepressivos e calmantes desde os... 17, 18... Até hoje. Por isso... Pá é fudido. É um tema fodido. Mas está até o som de caralho. Já está de caralho. A minha agenda traz malgemas. Eu vi...